As Olimpíadas de Atenas em 2004 serviram de alerta para os organizadores dos Jogos de Londres deste ano Um parque aquático sem água, estádios abandonados e em ruínas Os gastos gregos foram excessivos e os benefícios a longo prazo para o país, poucos Mas Londres está determinada a tomar um caminho diferente Optou por instalações temporárias para vários esportes Algumas estruturas, como as piscinas, serão adaptadas depois que as Olimpíadas terminarem Você precisa brigar 17.500 espectadores Mas é claro que depois dos Jogos não há tanta demanda para ver competições de natação Por isso, há estruturas temporárias Depois dos Jogos, elas serão retiradas e teremos um belo centro aquático que vai funcionar muito bem para a comunidade O Parque Olímpico, de 250 hectares, foi construído em um terreno baldio de Stratford Bairro desfavorecido do leste de Londres O local foi transformado e está pronto para receber multidões Em setembro passado, o maior centro comercial da Europa abriu suas portas no local Na tentativa de regenerar a área Estive pensando sobre isso porque moro aqui Estamos muito animados, estávamos esperando por isso há anos Acho que é bom porque cria postas de trabalho Mas ao mesmo tempo, há muitos jovens que não podem cobrar as coisas que estão nas lojas O que pode criar amargura Organizadores dos Jogos e políticos também destacam a importância do evento para a habitação A Vila Olímpica será transformada em um bairro residencial com 2.800 apartamentos A metade deles para pessoas de baixa renda Mas ao lado do estádio, os moradores que aguentaram 5 anos de obras estão menos entusiasmados com o futuro Andrew é pessimista Não queremos ser transferidos, estamos nos últimos estágios da vida, gostamos daqui Provavelmente teremos de nos mudar para longe daqui Então não vamos aproveitar os benefícios das Olimpíadas Grandes mudanças estão em andamento em Stratford Com a conclusão dos projetos habitacionais E os moradores esperam que o legado olímpico ajude a transformar a área em um farol de prosperidade